Música Geral portando tua sombrinha com três equipamentos Sem falar que tu ganhou meu mano eu só lamento Os cara diz que vai vir e deixa aparecer Mando o Brené derrubar porque é caô vai ter Hoje vai ter caô, hoje vai ter caô, hoje vai ter caô Hoje vai ter caô, hoje vai ter caô, hoje vai ter caô Geral portando tua sombrinha com três equipamentos Sem falar que tu ganhou meu mano eu só lamento Os cara diz que vai vir e deixa aparecer Mando o Brené derrubar porque é caô vai ter Hoje vai ter caô, hoje vai ter caô Hoje vai ter caô, hoje vai ter caô Hoje vai ter caô, hoje vai ter caô Música Música